Tá procurando Gift Cards Google Play e iTunes com praticidade e segurança? É na Portal dos Créditos. Use o cupom J4 pra 4% de desconto. Link na descrição. Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends é o seguinte. Tô voltando rapaziada, dessa vez com a showcase do Final Form Cooler, mano, do Cooler Transforming. E bom, de novo né, como vocês viram mano, eu consegui fechar o banner rapidão. Então, obviamente, eu já quis trazer as showcases, né, o mais rápido aqui pra vocês. E bom, sem enrolação mano, vamos pros status. Bom, antes dele se transformar não é tão bom, obviamente que ele não seria tão bom. Ele é até pior, né, do que o Freeza, cara. Não vou focar nos status, ele puxou a carta de Strike on de Blast. Lembrando que ele é tipo defense, então isso é bom. E bom, vamos pras habilidades, né. A minha ability dele, óbvio, você vai transformar, né, e vai puxar a carta de especial skill. E você requer 15 cards pra ser usada. A Z-Ability dele dá 22% a mais de Strike Defense pra Tag Lineage of Evil. E, obviamente, como vocês viram, ele tem menos Strike Defense. Então ele compensa essa, entre aspas, falta, porque é muito alta ainda, Strike Defense dele. Com a Z-Ability, mano. A primeira única ability dele. Os seguintes efeitos vão ocorrer quando você entrar na batalha com ele. Você vai ser imune a Normal Conditions por duas vezes. E vai restaurando sua vida gradualmente ali. Vai ganhando tipo 8k por vez, se não me engano, por 40 cards. E os seguintes efeitos vão ocorrer quando você entrar na batalha também. Vai reduzir o dano recebido em 20% por 10 cards. E vai ganhar mais 30% de dano de Strike por 15 cards também. E depois da transformação, o bagulho fica louco. Os status, mano. A vida dele vai pra 1.444.000 com 12 estrelas. Strike de 117. Blast de 112. Defesas de 95 e 98 mil, respectivamente. Mano, que absurdo. 3.200 de crítico. 2.361 de regeneração de Ki. Óbvio que não vai mudar as cartas que ele puxa. Bom, especial move dele dá um dano de explosão. E infringe o inimigo com atributos de downgrade. Vai aumentar em 5 o tempo pra ele substituir por 15 cards. Quando você acertar. E não pode ser neutralizado por nenhum outro especial move. Então ele não empata com nenhum. Ele engole tudo, basicamente. É especial skill. Restaura seu Ki em 35. E você ganha mais 20% de dano de Strike por 15 cards. A main ability puxa uma carta de especial skill. Restaura sua Ki em 25%. E aumenta a velocidade de puxar carta, né. O level de puxar carta em 1 por 40 cards. Então, mano. Muito bom também. E requer 10 segundos depois de você transformar. Pra ser usada. Quando um oponente troca na sua frente. Você basicamente restaura 40% da sua barra de esquiva. Quando você estiver com cooler na batalha. E aplica os seguintes efeitos. Por tag Lineage of Evil. Ou tag Sagas from the Moves derrotado. Dos seus aliados. Cada aliado dos seus Sagas from the Moves. Ou Lineage of Evil derrotado. Você vai ganhar 25% a mais de dano no geral. E reduzir o dano recebido em 10 por 10 segundos. Então, basicamente. Se você morrer dois personagens em seu rapidão. Você vai ter 50% a mais de dano. E 20% de redução de dano. E os seguintes efeitos também vão ocorrer. Quando você entrar na batalha. Vai reduzir o dano recebido em 20 por 10 cards. Vai aumentar o dano de Strike por 15 segundos. E também ele ganha basicamente um... Entre aspas, um cover, né? Quando o ataque do inimigo acabar. Quando você acabar de tomar um ataque. Você ganha 25% a mais de dano no geral. Por 15 segundos. Ele ganha mais 25% de dano no geral. Por tag Lineage of Evil. Ou o episódio Sagas from the Moves. Por 20 cards. Então, você vai ganhar 50% a mais de dano. E quando acabar também, obviamente, mais 25. 75% a mais de dano. E se isso acontecer. Dentro dos 15 cards que você entrar na batalha. 105% a mais de dano. É uma unidade defensiva que bate demais, rapaziada. Lembrando, se você é novo aqui. Já se inscreve e deixa seu like. E bora pro vídeo. Primeira partida, rapaziada. E a gente tem uma equipe de filmes, mano. Com o Napa jovem. Eu acho que eu só enfrentei ele uma vez até agora. Então vai ser interessante a gente enfrentar aquele de novo, né? Na verdade, eu não sei muito bem quem que eu posso levar. Eu acho bem difícil ele usar aquele Bojack, sinceramente. Então eu vou usar o Final Form Cooler, mano. Será que isso vale a pena? Não tenho certeza, na verdade. Rapaz, vai dar merda. Mas eu vou assim. Partiu. Bom, rapaziada. Começou. A gente trouxe uma variação interessante, eu diria. E toma um Perfect Vanish. É assim que você tem que jogar mesmo, Jota. Você joga muito, cara. Você joga demais, cara. Você toma Perfect Vanish de bobeira. Você é um cara extremamente bom, mano. Beleza. Agora eu vi um progresso grande. Vou transformar, hein? Puts, não dá. Agora deu. Olha o dano, hein? Olha o dano. Acompanha o dano. Ele vai trocar já. O que eu falei? Só que nós recupera a nossa barra de esquiva. Teco. Olha o perigo. Quase que deu ruim, hein? Jogamos bem, hein? Agora. Olha, ele vai trocar pro Vegeta. Eu vou fazer logo um Rise. Oh, garoto. Você achou que eu ia simplesmente fazer um Special Move ali pra desperdiçar? Você não previu. Eita, doido. Ele vai mandar um Special Move? Não é possível. Se ele não mandar, ele tá de brincadeira. A gente pode tomar um Rise no Freeze aqui também. Eita, mandou strike. Olha isso, véi. Dois culos igual. Exatamente igual. Bandai manja de... Isso daí, na verdade, da Bandai ter feito os personagens sem animação nova. Foi justamente pra incentivar ali a reciclagem de... Pra incentivar ali a reciclagem, né? Pra ajudar o meio ambiente até. Cês tão vendo aí que a Bandai sempre passa uma mensagem muito boa ali pro... Usar Blast Armor. Não, não vai dar não. Ih, rapaz. Beleza. Bandai, mano. Bandai tá de parabéns, cara. Incentivando ali a reciclagem de produtos. Cara, muito bom isso daí. Muito bom. Muito interessante essa... Essa ação da Bandai, né? Pra... Incentivar a reciclagem, né? Porque realmente é uma coisa necessária ali pro meio ambiente, tá ligado? Excepção. Por que que cê... Custava botar um... Sei lá, um moveset diferente, tá ligado? Não custava a Bandai, mas... Eita. Aí é brincadeira, né? Eita, rapaz. Aí complica. Uh, ele vai estourar... Não. Ixi, não deu pra fazer o single. Beleza. Como é que ele vai fazer? Provavelmente, ó... Se aparecer exclamação, é teco. Não. Não vai aguentar não, hein, doido. Ô, doido. Faça isso não, cara. Então vamos de charge step. Velocidade de puxar a carta aumentada também, né? Vai recuperar um pouco da esquiva. Como a gente viu lá no... No nó... Não, eu não vou... Ih, rapaz. Eita, aí complica. Tomamos o Rise. Eu vou acertar, cara. Que eu sou o Jotinha... Como que eu posso dizer? Eu sou ali o vidente, tá ligado? Vamos ver se eu acerto, né? Não acerto nada. Ele vai virar ainda, rapaziada. Com certeza esse cara vai virar ainda, mano. Se o Goku é sozinho, não dá certo. Seis milhões de... Meu amigo! Você tá me tirando, né? Pronto, segura. Segura o cu lá, mano. Beleza, rapaziada. Primeira partidinha ganha. Deu muito bom essa variação. É uma das variações que eu tô curtindo usar também. Como vocês viram, o dano fica muito forte. Então partiu. Próxima partida. Outra partida, rapaziada. E agora a gente tem um Som Family. E bom... Eu acho que é interessante a gente usar a variação que a gente tava usando no vídeo de ontem, né? Na verdade é até arriscado, eu diria. Porque a gente provavelmente precisaria ali do Final Form Cool antigo. Mas será, mano? Não sei o que eu faço. Eu vou usar essa variação aqui porque eu acho que é até melhor. Na verdade, a gente pode usar o Golden Friza, mano. Que vai ser até melhor. Vamos com essa daqui, né? Vamos ver se dá bom, né? E partiu. Bom, começou. Ele tem dois Goku na equipe, obviamente. Ixi, rapaz. O que esse cara... Acho que eu sei o que ele tá fazendo. Ele quer que o Goku morra intencionalmente. Intencionalmente. Não? Nossa, já começamos arregaçando. Beleza. É, não. Beleza. Beleza, não. Agora entrou sem Buff. Perfeito. Não sei como ele manjou do Single. Calma aí. Vamos ver se ele... Trocou. Complicou. Ah, velho. Se ele colocar aquele Goku na frente do... De qualquer um dos dois, Frieza. Rapaz, agora... Você fez uma coisa que você não deveria ter feito. Será que era melhor eu ter mantido o outro Frieza, mano? Eu acredito que sim, hein? Ih, rapaz. Aí complicou. Se ele fizer Rising, eu acredito que tanque. Vou botar o Kula. Vou botar ele à prova, no caso. Vou mandar a Blast. O problema é se eu me errar, me errar. Aí, acertamos, garoto. Boa. Nossa, que isso, mano. Não, não era pra ter feito isso. Tá loucão, véi? Não, você fez errado. Se eu ganhar isso daqui, ele tá muito ferrado. Eu não ganhei. Ganhei? Oxe, doido. Moscou, hein, meu pai? Olha o dano que ele deu no Goku. Vai trocar pro Gohanzinho, vai não? Vai nada, fi. Ih, rapaz. Mano, muito dano isso daqui, cara. Negócio impressionante. Vocês viram isso, mano? O dano que deu no Goku foi um negócio, mano, insano. O bom é que a gente pode usar o Golden Freeze aqui sem se preocupar, porque eu já trouxe o case dele, né? Ih, aí tu me complica, meu parceiro. Sim, eu acredito que ele tanque, mas eu não quero arriscar também. Desgraçado, mano. Deveria ter feito o Rising já, na verdade. Ah, eu vou fazer o Rising direto. Eita, prela, Golden Freeze. Será que não tem a troca? Beleza. Se a gente acertar esse Rising, matou com ele, mano. Se não acertar, vai ser complicadinho, vem. Acho que ele acerta. Não, não acertou, tranquilo. Era pra o Goku dele ter... Pra gente ter levado ele primeiro. Acabou que ele ficou por último. Isso não é um bom sinal pra ele, não. Ah, não. Vou... De Strike, fiote. Você tá achando o quê? Tem velocidade pra puxar a carta, então ele vai puxar mais um Strikezinho aqui pra... Não puxou um Strike, ô... Ô, Kula. Ah, puxou sim, ó. Boa. Jogamos bem essa... Essa armadura de Blast. Eu tô até esquecendo dela algumas vezes. Bom, GG, rapaziada. Foi uma ótima partida, como vocês viram de novo. Mas quem brilhou nessa daqui, eu acredito que foi o Golden Freezer. Porque o dano que ele deu naquele Goku... É um negócio de... Louco, cara. E partiu a próxima partida. Outra partida, rapaziada. E dessa vez a gente tem uma equipe de Future, mano. Com certeza ele vai levar a variaçãozinha ali que tá na cara, né? Um verde, um azul e um roxo. Então a gente usa... Acho que essa daqui é a variação, né? Essa daqui é a variação, na verdade. A gente não vai ter muito bônus, mas eu não usei essa variação. Então vamos testar e ver se vai dar bom. Começou, rapaziada. E como eu disse, a variação que ele usou foi essa. Nossa, eu fiz um Tap Blast e não foi. Ih, rapaz, arrancou vida, hein? Isso daqui arrancou vida. Nem tanto. Dá especial skill, beleza. Eu quero transformação, jogo. Ô, rapaz, não faz isso, não. Ih, aí tu me complica, né? Eu vou segurar mais um pouco. Vou não, vou não. Tô moscando, mano. Que, mano? Como eu não esquivei, minha mão tá muito suada. Pode ter sido isso. Deu uma atrasadinha. Faz Rising, doido. O cara é chato, não. Segura. Segura o Freezerzinho da putária. Não. Beleza. Transformação. Se ele trocar pro Trunks, acabou pro Trunks. O azul, no caso. Ah, infelizmente não foi pro azul. A gente vai fazer Rising já, que tem que ser uma pessoa ruim, tá ligado? E eu vi que tinha bastante gente comentando o desafio pra fazer sem Rising Rush, mano. O desafio dos inscritos. Então, muito provavelmente eu vou trazer esse desafio, mano. É, muita gente pede esse desafio, tanto que também pediram muito no canal do Rodolfo, mano. Então, ele já fez até o desafio, mano. Muito provavelmente eu vou fazer também, porque foi o desafio mais pedido, mano. E outro desafio muito interessante, que eu não vou nem revelar, porque é interessante até demais. Ih, rapaz, jogou bem. Só que eu não posso perder o Golden Fisa, não. Na minha opinião. Beleza. Ele vai colocar o Trunks. Ah, e o que eu falei? Não quer perder. Boa. Eu não vou colocar o culo, porque eu quero finalizar com ele. Então, é isso aí, meu parceiro. É, vamos usar a Special Skill pra não... Só pra não tomar ataque mesmo, tá ligado? Só pra meter o louco. Ó, ele vai mandar um Blastzinho. Aí, ó, garoto. Nossa Senhora. Ih, rapaz, atrasou bastante. Ah, mas vai levar. Fazer assim, ó. Eita, gota. Aí é complicado. Pera. Mandou Blast. Mandou Blast? Mandou Blast, garoto. Vai matar. Nossa, que dano foi esse, rapaziada. Bom, veredito é que ele é muito forte e muito tanque, mano. Cara, realmente tava precisando de novo de mais uma unidade defensiva na Louie, né, mano? Porque só o... O Freeza Full Power não tava dando conta do serviço. Na verdade, até tava. Mas com duas unidades defensivas, mano, fica muito OP o time. O time fica realmente muito forte. Eu curti, sinceramente, mano. Não se compara a Gohan e Bojack. Infelizmente, o Ust, Gohan e Bojack vai ser, mano, por muito tempo o melhor Ust. Porque, mano, foram personagens que bateram de frente com muitos aí, cara. Dá pra você levar uma equipe de Legendary Finish com a equipe de Moves, mano. Vai falar. Não, é exagero. Cara, o combo do... Quer dizer, a única habilidade do Gohan que tranca combada com o cover perfeito do Bojack é muito OP, cara. É a combinação perfeita, tá ligado? De ataque e defesa, mano. Mas, mano, sinceramente, eu aconselho que vocês não gastem nesse banner no máximo 2k. Não vai gastar 3, 4k porque realmente não vale a pena você fazer isso. Porque tem tickets e Ust, como vocês sabem, dura bastante tempo. Então tem muito tempo de diária, cara. Ou seja, você vai tirar alguma coisa na diária. É quase impossível não vir algo na diária. Não sei que você esteja zicado com o Ust igual eu. Que, no caso, com as diárias do Ust. Porque no último eu não peguei nenhum Sparking novo na diária. Mas vamos ver se eu pego nesse, né? Mais um, no caso. Porque eu já tirei o Freezer. Então eu já comecei com o pé direito. Enfim, rapaziada. Lembrando, mano. Se você tá pensando em se tornar membro do canal. A gente tá precisando movimentar o grupo. Tem bastante gente lá. Então, mano, um salve pra todo mundo que tá lá no grupo, mano, de membros. Tá muito da hora. Só gente boa lá, cara. Tá bem da hora já o grupo. Você que tá pensando, seja muito bem-vindo. Lembrando que é doação mínima. No YouTube é 2 dólares. O que, sinceramente, eu acho uma facada. Mas é o mínimo que eu consegui colocar. E no Padrinho é só 2 reais por mês. Então, no YouTube de 2 dólares por mês a 2 reais por mês. Acredito que seja melhor os 2 reais por mês. Você já vai ter acesso ao grupo. Enfim, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento. E inscreva-se no canal. Pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Me ajude imensamente na produção de mais vídeos como esse. Tarde-se membro do canal ou apoiador no Padrinho. E ganhe benefícios como. Grupo exclusivo pra membros no WhatsApp. Nome creditado no final dos vídeos. Participar da série Jogando com Inscritos. E muito mais. Com 2 reais por mês, você já ajuda muito o canal. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho